Meu caro amigo que ficou chateado aí com essa baixa, eu tenho uma notícia muito interessante pra você. Uma porrada de gente tá ganhando dinheiro e eu vou te mostrar como é que isso tá acontecendo. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações que eu utilizo. Tendo dito isso, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Bom, meus amigos, a gente sabe que o mercado deu uma bela corrigida, aí a galera ficou meio baleada depois disso. Várias piadinhas nas redes sociais. Tem galera que a gente saca, que faz a piadinha e tudo, só que o cara tá lá meio apreensivo com o mercado. E o que acontece é o seguinte, cerca de 70% dos holders, principalmente os holders de Ethereum, tá? Eu vou pegar os dados aqui do Intel The Block, que é uma plataforma de monitoramento de informações. E olha só o que eles falaram a respeito, tá? Isso aqui foi publicado no Cointelegraph, as informações do Intel The Block, tá? Então, vocês sabem que o Ethereum caiu aí, pau, né? A correção que ele teve foi mais de 50%. Mas mesmo nesse período de correção, apesar do sentimento negativo do mercado e das perdas acumuladas recentemente, informações da plataforma de monitoramento de dados, on-chain, Intel The Block, revelam que 67%, ou seja, praticamente 70%, né? Então, a cada 10 pessoas que rodaram o Ethereum, 7, 7 dos detentores da segunda maior criptomoeda do mercado continuam registrando lucros em suas posições até o momento. 30% estão no prejuízo e 3% tá empatado aí, tá? Então, o que a gente vê? Criptomoeda é algo que você tem que pensar e tem que trabalhar a longo prazo. Eu entendo, você quer fazer trade, beleza, faça trade, mas até os maiores traders, eles fazem a ação de hold. Hold é o que mais deu dinheiro na história das criptomoedas. Então, você quer entrar? Você quer ser holder, tá? Eu vou falar pra você a minha técnica, né? A minha tática de hold. Toda segunda-feira de manhã, religiosamente, eu vou lá e compro 100 reais em Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin caiu bastante, você não vai aproveitar? Não, 100 reais, vai. Segunda-feira. Ah, mas o Bitcoin subiu muito, vai ser... Não, 100 reais toda segunda-feira. Essa é a minha estratégia de hold que deu muito certo, né? E, inclusive, eu faço hold não só de Bitcoin, mas de outras moedas também. E o que acontece é que muita gente não consegue ter essa mentalidade que é o básico, tá? Você tá trabalhando com o mercado das criptomoedas, você tem que entender que existe naturalmente uma superioridade das criptos em relação à moeda fiduciária, tá? Então a gente tem o dólar, o real, o euro, enfim. E essas moedas, elas são fabricadas infinitamente. Sempre existe uma desculpa. Ah, é a crise. Ah, é pandemia. Ah, sei lá. Uma loucura aí aleatória que os políticos inventam. Então eles vão lá e apertam o botãozinho mágico de fabricação. E pra aquele que acredita no processo estatal, eu vou te abrir os olhos. Eles são os detentores da produção do dinheiro, da fabricação, né? Fabricação no contexto geral. Eles são quem regulamentam isso. Eles são quem toma decisão. Eles são quem auditam. Então como é que você vai confiar nisso? Como é que você vai confiar que o Estado fala assim, ó, a gente vai fabricar aí um milhão de reais. A gente tá aqui em Terras Tupiniquins. A gente tá direto aqui no país que tá passando por isso. Ah, a gente vai fabricar aí um bilhão de reais, que seja. Ah, é só um bilhão que a gente vai fabricar. Não vai fabricar mais que isso. A gente não tem a menor possibilidade de conferir. A gente não tem... Qual é a garantia disso tudo? Na garantia, sou idiota. É a classe política. O quanto você confia. Maldito homem que confia no homem. Essa é a lógica. Essa é a ideia. Então, quando a gente observa o padrão das criptomoedas, em primeiro lugar, Elas não são fabricadas infinitamente. Ponto. Até existem algumas que podem ser fabricadas de maneira infinita. Mas ainda assim, tem a segunda característica, que é poder ser auditável. Tá? Então você pega uma carteira de blockchain, uma carteira de bitcoin, por exemplo. Vou te passar aqui. Você que não manda isso daqui, eu vou te ensinar agora. Você vai aqui, blockchain.info. Você entra nesse site aqui. Daí você vai colar aqui, qualquer carteira de bitcoin. Você cola aqui uma carteira de bitcoin. Vamos pegar aqui uma carteira aleatória. Peguei uma carteira aleatória que é de bitcoin. Vamos torcer para ter algum histórico nela. Se não tiver também não tem problema. Colei essa carteira aqui. Eu vou apertar um enter. Eu vou selecionar bitcoin ou bitcoin cash. Eu vou selecionar bitcoin. E aqui está todo o histórico de transações realizadas, referentes a essa carteira. E tudo isso daqui pode ser rastreado desde o bloco Gênesis. Então tudo que você quiser em relação ao bitcoin. E outras moedas também. É que cada moeda tem aí o seu jeito de fazer o seu rastreio. Mas enfim. Você pode auditar. Então é possível auditar a fabricação do bitcoin. Fabricação, entre aspas. Mineração, ok. É possível você validar, verificar e auditar tudo que rolou. Olha só que interessante. Esse endereço já transacionou 260 vezes. Recebeu um total de meio bitcoin. Enviou um total de meio bitcoin. O valor atual desse endereço é 0.0006. Então aqui está todo o histórico de transações desse endereço de bitcoin. Agora, vamos lá. Eu quero auditar uma transação, uma fabricação de reais. Como que você faz? Onde que você vai auditar isso aí? Como que vai funcionar? E esse daqui é apenas um dos sites que a gente tem por aí. Uma das possibilidades que a gente tem de verificação. Existem várias. Existem várias. Então assim. O estado fabrica dinheiro loucamente. Você tem que, tem que confiar nos caras. Não dá pra você auditar nada. Não tem um fim nisso tudo. E eu te pergunto. Qual é o ativo que tem mais valor? Um ativo que é infinitamente fabricado? Ou um ativo escasso? Obviamente que aquilo que é escasso tem um valor maior. Então por isso que eu digo aqui a vocês. Você vai trabalhar com bitcoin, com criptomoedas? Vamos entender o fundamento. Você vai investir em alguma moeda? Pense a respeito dos fundamentos. Claro que nem toda moeda que é boa vai valorizar, vai ganhar destaque, vai ganhar, vai cair na boca do povo e tudo mais. Isso é fato, tá? Mas, mas ao mesmo tempo, a gente tem que apostar. A gente tem que acreditar no ativo, de fato, que tem os melhores fundamentos. Eu faço hold de Ethereum, de bitcoin, bastante de avalanche, tá? A vax, pra mim é interessante falar bastante dessa moeda, porque quanto mais gente fica conhecendo, mais gente faz hold e a moeda cresce, né? Claro que eu não tenho uma influência gigantesca, uma influência absurda, mas o pouco que eu puder fazer pra divulgar uma coisa que é boa, eu vou fazer. Então, assim, cara, não fica olhando assim, ah, o gráfico, ah, toda hora, toda hora, não, não entra nessa pilha, não entra nessa neura, tá? Pensa a longo prazo, tá? Não vai pegar um dinheiro, fazer empréstimo pra comprar bitcoin, vender carro pra comprar bitcoin, pra comprar criptomoedas, não faça isso. Você tem, como diz o Edilson, não sei se essa, essa eu acho que essa frase não é dele, né, mas do canal Investimentos Digitais. Você investe dinheiro da pinga, não dinheiro do leite, né? Você não pode investir com uma grana que você tá contando pra amanhã. Em 2016, se não me engano, eu fiz isso. Eu peguei o dinheiro das férias do meu trabalho, né, ou 2015, agora não sei. Falei, vou investir na bolsa, vou virar trader, não sabia nada de nada de nada. Daí, o que aconteceu? Meu salário na época, acho que era mil e poucos reais, né, daí eu peguei o dinheiro das férias, investi lá, perdi 500 reais. Ai, que tristeza, cara. Perdi 500 reais e saí fora, mano, nunca mais vou operar, nunca mais vou investir. Mas que coisa, o mercado é muito difícil. É difícil pra quem não quer entender o negócio, pra quem acha que é fácil. Pra quem acha que é fácil, vai lá, tem experiência, percebe que é difícil demais e desiste. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.